Oferecimento Fino Tractos, moda masculina, feminina e fitness, a marca que veste os artistas. O município de Santa Maria da Vitória sediará hoje um grande mutirão da saúde. Os atendimentos ficarão por conta de equipes da saúde formada pelo pessoal da Força Aérea Brasileira, os Anjos de Asas. E nós acompanhamos a chegada desses profissionais que agora seguem para o local onde acontecerá o grande mutirão. Antes de dar início aos atendimentos, a equipe da FAB foi recebida aqui no Cresc da cidade para um delicioso café da manhã. O mutirão está acontecendo aqui nas dependências da creche Criança Cidadã do bairro Malvão. A expectativa é atender o maior número de pacientes com qualidade. Mas eu quero agradecer aqui a mais uma vez a todos que empenharam para que isso aqui acontecesse. Quero agradecer a secretaria, quero agradecer aqui os profissionais que aqui estão, a sociedade que está acreditando na gente, governador. A prova é tanta que o pessoal está acreditando na gente, que está aqui hoje. Nós vamos atender aqui hoje mais de 800 pessoas. Se brincar, vão chegar a mil pessoas. Imagina se a gente conseguisse mais um dia, imagine o Sargento da Paula, mais um dia de vocês aqui em Santa Maria. A gente gerava a agenda aqui de Santa Maria da Vitória, mas já ficou a proposta aqui do vice-governador e do pessoal de Anjos de Asa, que vão retornar a Santa Maria até fevereiro. São médicos, funcionários, enfermeiros da Base Aérea de Salvador que criaram os Anjos de Asa. Estão percorrendo aí essa Bahia toda, hoje aqui em Santa Maria, a pedido do prefeito Renatinho. E nós estamos aí, pediram a parceria do Estado, nós estamos juntos e dizendo a vocês, muito obrigado aos Anjos de Asa e muito obrigado a Renatinho e todos aqueles que cumpriram com a sua obrigação, que é o dever de servir. Vamos servir ao próximo. Outras ações virão, agora cada dia no seu cada qual. Graças a Deus, são pessoas de Deus que estão aqui hoje. O que é que acontece? Isso é um projeto voluntário do Anjos de Asa, é um pessoal da aeronáutica, que eles fazem isso voluntariamente, é bom deixar claro, eles fazem isso. E escolheram, numa conversa, quando teve, escolheram Santa Maria da Vitória, eu falei, eu não aceito para outro lugar, eu quero que comece em Santa Maria. E estava junto com o vice-governador, na hora o vice-governador ligou para o governador Rui Costa, e de prontidão o governo do Estado mobilizou uma aeronave, está trazendo eles aqui hoje para fazer esse trabalho, tão necessitado que é para Santa Maria da Vitória, e que continue assim. Nós estamos aqui de braços abertos para receber o que for de bom para Santa Maria da Vitória, principalmente quando é para a sociedade e para a comunidade. A população que veio hoje para o mutirão aqui em Santa Maria da Vitória terá atendimento médico de diversas especialidades, dentre eles ortopedia, cardiologia, pediatria e muitas outras áreas. Eu converso agora com o doutor Anderson, ele que é major, também médico oftalmologista, acupunturista, também aqui na cidade de Santa Maria da Vitória, e faz parte do grupo Anjos de Asas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse projeto, que vem beneficiando vários municípios, dentre eles a cidade de Santa Maria hoje. Uma excelente tarde para todos, para você também. O Anjos de Asas nasceu de um projeto, de um desejo do coração nosso, mas um desejo do coração de todo mundo, que eu entendo que a missão do ser humano é ajudar o outro. Essa é a nossa missão. Cada um na sua missão pode fazer aquilo de maneira mais adequada. Nossa missão é levar a gratidão, incluir, fazer a inclusão e entender que qualquer um pode fazer e deve fazer, respeitar e ser respeitado. Esse tipo de ação militar nada mais é do que o reconhecimento de que a população carente de Santa Maria da Vitória precisa de um atendimento, precisa ser reconhecida. Essa ação que a Prefeitura de Santa Maria da Vitória, com o apoio do Governo do Estado da Bahia e os Anjos de Asa, que são os voluntários da Aeronáutica, é de grande importância, porque vem nos ajudar a fazer um atendimento mais específico das especialidades que ficaram anos e anos sem ter esse atendimento. Santa Maria da Vitória ficou com a regulação parada, anos e anos, com vários pacientes, várias pessoas carentes desse tipo de atendimento, das especialidades, e não tinha essa oportunidade. Então, esse projeto está trazendo essa dignidade de volta ao município de Santa Maria da Vitória, está trazendo de volta o reconhecimento para que a gente possa atender com dignidade, com bons profissionais, profissionais de excelência, com especialidade, para diminuir a carência da nossa população. Eu fico muito feliz por esse trabalho dos Anjos de Asa. Quero parabenizar muito, quero parabenizar também o prefeito Renatinho por ter trazido essa oportunidade de a gente poder consultar com médicos de várias especialidades, porque realmente é muito difícil, realmente para quem não tem condição, fazer um exame, ou ter que sair daqui para Barreiras, que só a passagem é muito cara. Dona Irene, a senhora acaba de sair do consultório de um cardiologista, e o senhor queria saber como é que foi esse atendimento hoje. Graças a Deus foi ótimo, foi uma maravilha. Um médico muito bom, atencioso, recebeu muito bem, né? E falou todas as coisas que precisaram de ouvir. Para mim foi maravilhoso. E aí E aí E aí Tchau, tchau.